Missão número 2 Sim, senhora Me dá a pizza Ô, mãe, não precisa imaginar tanto, mano Só me dá a pizza Vou só pegar da bag aqui Coisa rápida Aqui é a pizza, moça Vou interpretar a cliente Sim Puxa, eu não posso aceitar essa pizza Porque eu pedi uma pizza a quatro queijos E na verdade chegou uma pizza a quatro pedaços Me desculpa, mil perdões Isso nunca aconteceu comigo Não, Móia, mano Tudo errado, cara Foi você que fez a pizza? Não Então qual que é a resposta certa? Desculpa Não posso fazer nada Liga na pizzaria Um Tá Ô, onde você vai? Vou falar na pizzaria Na pizza Não, Móia Como é que você se despede do cliente? Muito obrigado Bom dia se for dia Boa tarde se for tarde Boa noite se for noite Meu Deus do céu Não Logo dia, logo dia, tarde e noite Nossa, Móia Não, mano Você não sabe despedir de cliente? Primeira coisa Das costas Pra você mostrar pro cliente Você não precisa nada dele Tá Aí parou Vira a cabeça Devagar Não, Móia Olha aqui, mano Desculpa Parou Parei Vira a cabeça lentamente Em tom ameaçador Fui Aí se quiser põe a mãozinha A mãozinha? Vai, sua vez Tá É Não posso fazer nada Reclama com a pizzaria Fui Não, não, não Ô, ô, Nóia Se solta, Mel Tá Põe força aqui Põe força aqui Isso Isso, Nóia Pensei em alguém que fez mal pra você Galante Isso Põe força, Nóia Isso Com mágoa Com mágoa Vai Ação Aí na moral, minha parceira Não posso fazer nada Não gostou? Liga pra pizzaria Fui Ah, dor Não, 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 não...